Olá pessoal, meu nome é Jônatas, tenho 27 anos, sou administrador e essa é minha história com o Freeletics. Há pouco mais de um ano atrás eu passei por um momento de muito estresse profissional, pessoal também, e eu cheguei no meu auge com 96 quilos e 1,79m. Eu fui procurar algumas academias para eu voltar a fazer atividade física e todas as academias próximas da minha casa eram muito caras. Aí que eu procurei uma alternativa na internet e achei o Freeletics. Eu percebi que aquilo ia funcionar e no mesmo dia eu assinei o coaching e comecei a treinar. Eu me sentia mais forte, mais rápido, mais preparado. E toda semana eu tinha um desafio diferente dos treinos que o Vult me passava. Com o Freeletics eu não tinha mais desculpa de não treinar, porque mesmo tendo que viajar todo final de semana para encontrar com minha família em outro estado, Eu tinha um treino comigo que eu podia fazer em qualquer lugar. Logo depois minha esposa começou a treinar, então aos finais de semana quando a gente se encontrava a gente tinha mais assuntos em comum e aquilo me motivava muito de treinar junto com ela, até que eu consegui chegar na 15ª semana. E foi quando eu tive uma surpresa quando eu comparei minha primeira foto com o resultado que eu tive. Mas além dessa transformação física que eu tive, os valores, a disciplina, a dedicação que o Freeletics me fez ter no esporte, Eu transportei isso para minha vida profissional e pessoal, me tornando uma pessoa melhor, superando qualquer obstáculo que eu encontrasse. E esse é o resultado. deck Dü19 o 40 até suas mãos Eiros, mas ainda não Hello bora-kania e sono eu porvAisonito e dei copgas serão e da sua alimentação. Deck indica connações a heated à força, eu queria mais ter uma família que reconheça isso e ganhar um sacrifício e conhecimento disso, para o que hora, eu passei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL